Passeia na sala Deus, passeia no quarto Deus, vai lá na cozinha comigo Deus, vai lá onde ninguém vai Mexe Deus com a estrutura da minha vida, mas traga a presença de novo para esse lugar Só você que é casa está entendendo o que eu estou falando aqui Obed e Edom não tinha nada, tudo na vida deles era destruído Samuel Mas no dia que Deus decidiu levar a glória para lá, não teve casa velha, não teve portão velho, não teve nada que impedisse esse Deus soberano Se você crer, chame a presença dele comigo aqui Declare nessa live que a presença de Deus vai voltar pra casa Entra na minha casa Com a sua glória Entra na minha casa Com a sua glória Com a sua glória Com a sua glória Entra na minha casa Com a sua glória 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 Vem com Sua glória Vem com Sua glória Vem com Sua glória Declare comigo Vem com Sua glória Ora vem, ora vem, ora vem E refaz Tudo novo Tudo novo Tudo novo E refaz Tudo novo Tudo novo Tudo novo Deus e refaz Tudo novo Tudo novo Tudo novo Vem com Sua glória Vem com Sua glória Vem com Sua glória Vem com Sua glória Tudo, 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 se refaz, o que André? Tudo, 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 tudo Nós deixamos ela pra você Essa casa é sua, é sua, é sua, é sua, oh Deus Essa casa é sua Essa casa é sua, é sua, é sua, é sua, oh Deus E refaz, tudo novo, tudo novo Recebo o nome de Deus, recebo o nome de Deus Sinto o cheiro de fogo de Deus E refaz, tudo novo, tudo novo Tudo novo Tudo, tudo Levanta a tua mão e profetiza Bruno, declare agora, tudo novo, diga Tudo Levanta a tua mão e profeta Declare Tiago Rubens, se junta com Tiago e declare tudo novo Declare tudo novo Tudo novo pra quem tá assistindo essa live Tudo novo é mudança de vida, é tudo André, vamos declarar que agora é tudo novo É tudo novo Vamos expulsar coisa velha, coisa enferrujada Atraso de vida Atraso de vida Recebo o nome de Deus Tudo, 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 tudo Tudo, 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 tudo Tudo, tudo Tudo, tudo Ainda gordura Boa noite De novo Lovo 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 De novo De novo De novo Oh, coisa boa Amém.